O clima que era cordial, amistoso desde os primeiros desafios, se manteve assim até o momento da luta, começou a azedar no momento em que o resultado foi lido e nas semanas seguintes, até hoje, desandou de vez. Para criar o caso de que foi injustiçado e assim justificar o tire-shot contra o campeão encerrudo, mesmo tendo tido uma derrota oficial para Marlon Moraes, José Aldo Jr. disse que o compatriota evitou a luta, evadiu o tempo inteiro e olhou nos olhos dele que ele não estava afim de lutar, como se estivesse assustado. E aí o carequinha de Nova Friburgo cansou de apanhar, escutar calado e em bate-papo com o site MMAfighting.com botou os cachorros para fora e espinafrou Aldo, abre aspas. Não tenho respeito por esse cara, zero respeito, não por ele ou seu time, mas pela maneira que estão agindo. Na luta, o Aldo me parabenizou, sem drama, mas ele foi para casa, viu o que o Serrudo disse e mudou literalmente, do 0 a 100. O Henry quer lutar com o Aldo, é uma luta mais fácil e com mais recompensa. Você e todo mundo nesse jogo sabe do que eu estou falando, Peter Jan, Cody Sanhei, o Jamon Sterling, todos estão com boas sequências, eles merecem, o Aldo não merece. Você não venceu ninguém, você vem de duas derrotas seguidas. Pegue outra luta e mostre ao mundo que é valioso, derrube alguém e então faça pedidos. Seria muito idiotice se eles, no caso, o UFC, fizessem essa luta agora. E é como eu sempre digo, terra natal à parte, quando dois grandes competidores têm seus interesses cruzando o caminho, sai esse tipo de faísca mesmo, não tem jeito. E por mais duras que as palavras sejam, Marlon tem razão aqui. O UFC queria muito casar José Aldo Jr. versus Henry Serrudo. Acredito que todos nós gostaríamos de ver esse duelo de toda forma, mas a verdade nua e crua é que José Aldo tem três derrotas nas últimas cinco lutas e um total de zero vitórias com 61 quilos. E por incrível que pareça, a situação do peso médio, né, lá com o Yoel Romero e Israel Adesanya pode sublinhar essa realidade do ex-campeão do peso pena e atrapalhá-lo. Eu digo isso pelo fato de que o UFC ainda não anunciou oficialmente Yoel Romero contra Israel Adesanya pro UFC 248, mesmo com o campeão dos médios dizendo Eu já fechei essa luta e estou treinando pra enfrentar o cubano. E o motivo é muito simples, Dana White já disse isso publicamente sem nenhum tipo de constrangimento. É muito complicado você promover um cara que vem de três derrotas nas últimas quatro lutas, sendo que ele não bateu peso pra duas dessas lutas como desafiante número um legítimo, por mais que ele seja duríssimo, temido e tudo mais. Ainda mais quando você tem opções claras e viáveis, como o Jared Cannonier, três nocautos seguidos no peso médio e o Peter Yan, seis vitórias consecutivas no peso galo. Então, por mais que eu ache que o UFC vai de fato confirmar Romero vs Adesanya nos próximos dias, essa não foi uma decisão fácil. Demandou muito brainstorming, convencimento, bate-papo, idas e vindas entre Dana White e os matchmakers. Como eu já disse aqui no canal, um desafiante vindo de duas derrotas é algo com pouquíssimos paralelos na história do evento. É inegável que Romero vs Adesanya tá muito mais próximo. Se o UFC de fato ratificar assinar esse contrato, acho que diminui muito a chance de repetirem, dobrarem a aposta com o Aldo logo na sequência. Vocês me entendem? Porque aí algo que deveria ser a exceção da exceção, uma coisa pra rolar no ano bissexto, quando aparece a estrela cadente, acaba virando regra, né? Uma na sequência da outra. Se eu fosse apostar aqui, eu diria que o Aldo vai precisar de pelo menos uma vitória pra garantir esse title shot. Como o Henry Cerrudo não parece nem um pouco disposto a matar no peito ou Peter Ian ou Cody Sanhagan na próxima rodada, né? Que são péssimos custos-benefícios, altíssimo risco e baixíssima recompensa, né? Duríssimos, porém anônimos. Acho de verdade que pode acabar sobrando, caindo no colo de um cara que a gente tá falando pouquíssimo sobre. Vocês lembram do Domini Cruz? Pois bem, ele ainda tem 34 anos e agora finalmente está 100% recuperado. A sua última grande lesão foi exatamente uma cirurgia no ombro, a mesma que o Henry Cerrudo fez no final do ano passado. De fato, a opção pelo Dominator não eliminaria o problema de ser alguém vindo de derrota, porque em sua última apresentação contra o Cody Garbrandt, ele foi absolutamente dominado. Isso foi em dezembro de 2016. Sim, ele não luta há mais de 3 anos. Mas no caso do Cruz, é apenas uma derrota. Não são duas seguidas como com Aldo e Romero. Ele ainda é um cara bem popular, americano, tem 15 anos de carreira, é comentarista da ISPN, participa das transmissões, então seu rosto está em cartaz quase toda semana. E o principal, para muitos, o Dominic Cruz ainda é o maior peso galo da história do MMA. Foi campeão do WC, foi campeão do UFC, já defendeu o cinturão, tem um cartel maravilhoso. 22 vitórias e 2 derrotas. Venceu também Demetrio Johnson e TJ de Lachó, talvez os dois maiores feitos do Henry Cerrudo. E ao contrário do Cerrudo, já venceu Joseph Benavides duas vezes, exatamente o último cara que bateu o Cerrudo. Então não me surpreenderia nem um pouco se bolassem lá em Las Vegas, que nesse momento o Cruz é uma opção melhor do que o Aldo, que ainda está nesse bate-boca público infinito com o Marlon Moraes. E se a empresa for por esse caminho, duas consequências. A primeira é que é uma luta bem dura para o Cerrudo. O Dominic Cruz é bem maior do que ele, ele é um peso galo muito grande, 1,73m, grande envergadura, tem o wrestling como background, também treinou em Arizona como o Henry Cerrudo, e a sua trocação é no estado da arte. Não é simples resolvê-lo. Claro, dá um desconto aí da parte física, a gente não sabe como ele vai voltar, mas há um bom precedente, né? Da última vez que ele ficou 3 anos parado, ele voltou arrebentando o japonês Mizugaki. E número 2, essa categoria vai virar um verdadeiro banho de sangue, com Peter Ian, Aljamão Sterling voltando de lesão, Frank Edgar descendo, José Aldo, Marlon Moraes e Corey Sanreiga querendo o próximo Tyro Shot. Então eles vão ter que resolver entre si, talvez quem conseguir a vitória mais espetacular acabe recebendo a próxima vaga, e no final das contas, melhor para a gente também. Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Será que o Dominicruz fura a fila? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, não percam as duas primeiras edições do Fala Inscrito, quadro novo aqui do canal. Falei sobre John Jones vs. Lendas do MMA e também os campeões do UFC contra os campeões do Bellator, os links vão aparecer aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.